E aí pessoal, tudo bom? Então mais uma receita aqui pro canal. Faz tempo que eu não ensino mais receita aqui, né gente? E essa é muito, muito saudável e principalmente muito deliciosa, sério gente. E ela não leva nada de produto animal e você pode estar pensando, ah, então não é gostosa? Mas sério, pode vir comigo que vocês vão amar. O pessoal que de casa gostou, meus pais não gostam de nenhum legume e eles amaram. Então vem comigo que com certeza você também vai adorar e também é muito fácil. Vamos aprender. Bom gente, vamos começar pegando aí a batató doce. Eu escolhi a roxa, mas tanto faz, eu gosto das duas, a branca também. E aí eu corto só as pontinhas e vou descascando assim, bem normalzinha. E daí eu corto no comprimento que eu quero que fiquem as batatinhas fritas, né, de mentirinha aí. E aí eu corto, né, esse comprimento que ela vai ficar e vou meio que cortando em tirinhas. Super fácil, tá? Se você for novinha eu peço ajuda aí nessa parte. E aí é só cortar em tirinhas até ficar no estilo de batata frita mesmo. Bom, daí eu peguei todas e coloquei num pote pra gente colocar no freezer. Isso vai ajudar elas ficarem mais crocantes. Se você conseguir deixar da noite pro dia, melhor ainda. E aí depois a gente volta. Vamos agora fazer nossa maionese. O abacate quando estiver assim molinha, porque tá no ponto. A gente vai precisar de limão, alho, sal. Eu uso esse rosa aí do Himalaia. Azeite extra virgem e pimenta se você gostar. Aí o jeito mais fácil de cortar o abacate é limpezinho assim, tá? É o jeito mais correto, vamos dizer. Olhem que maravilhoso que tava esse abacate. E aí pra tirar o caroço, ó, trucão, parte assim com a faca que ele sai inteirinho. E eu vou usar o mixer pra colocar todos os ingredientes. Mas se você quiser e não tiver, pode usar o liquidificador também, que dá tudo certo. Aí raspa bem essa casca aí do abacate, mas não joga fora que a gente vai ainda usá-la, tá? E pro limão, olha só, uma dica aí também é colocar um garfo assim, né, dentro. E ele não espirra no seu olho, tá? Quando você estiver na mesa também, faça isso pra não espirrar da cara de ninguém o limão. E eu fui colocar nos temperos ao olho um azeite, mais ou menos duas colheres de sopa. E aí a gente vai bater até tudo virar um creme. Ah, olha só pra que que a gente vai usar a casca do abacate, né? A gente vai colocar assim como se fosse o pote dela. Eu acho que fica super rústico, super legal. Eu adorei o resultado. E agora pra gente voltar lá na parte da batata, vamos pegar esse papel manteiga que tinha aí na cozinha mesmo já. E eu vou colocar no forninho, tá? Tem um forninho pequeno, mas você pode colocar no convencional mesmo. Aí espalha bem as batatas, tá? Dá um espacinho assim pra elas. Tenta não colocar uma em cima da outra, que é melhor. E besunta bastante azeite, tá? Mistura bem. E eu gosto muito de alecrim, gente. Alecrim é incrível pra nossa saúde, pra inúmeras coisas. Então sempre que puder, coloque ele aí. E daí como é forninho, né, o fogo fica muito perto aí do papel, eu dei uma recortadinha aí melhor, né, pra não termos acidentes. E eu coloquei mais ou menos meia hora e eu dei uma virada, tá, no meio, tá, gente? Sempre tem que virar. Você fica de olho quando ele começar a dar uma torradinha, mas ele ficou em média uma hora. E aí tá pronto, olha só. Coloquei em outra tábua, finalmente eu achei a tábua de maneira certa. Tava usando uma feia, né, gente? E fica simplesmente incrível isso. Sério. Eu quero fazer inúmeras vezes. Sem contar que é muito saudável, né, gente? Pode comer aí batata frita aí, entre aspas, de batata doce e maionese de abacate. Super delicioso e muito fácil. Fiz super rápido, gente. De verdade. Não tem mão de obra nenhuma. Ai, eu que doido aí. Tropecei na minha cachorrinha. Tadinha. Todo mundo aqui de casa gostou. Mandei foto pros meus tios, eles já querem que eu faça. E eu quero fazer muitas mais vezes também. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um super beijo astral e até mais. Tchau.